Hoje eu gostaria de discutir com os senhores sobre a indicação de cateterismo cardíaco. Nós poderíamos dividir esses pacientes em dois grupos. O primeiro grupo é aquele paciente mais grave, que está infartando e que geralmente tem sintomas muito clássicos desta síndrome, quais sejam a dor no peito forte contínua, que geralmente irradia para os membros superiores, para o braço esquerdo ou direito, dores que vêm na mandíbula, geralmente acompanhados de náusea, vômito, cansaço e falta de ar. Esses pacientes têm indicação de cateterismo rápido, urgente. Tem que procurar a unidade médica, procurar um hospital imediatamente para que a gente faça o cateterismo, identifique qual artéria que está obstruída e trate imediatamente com o uso dos estentes. O outro grupo de pacientes, que são os cateterismos que nós chamamos eletivos, são para aqueles pacientes pacientes que podem sim apresentar dor no peito, mas dores espaças não tão fortes, que muitas vezes têm algum grau de falta de ar e que eventualmente aparecem em pacientes que são diabéticos, que têm colesterol alto, sedentários, que fumaram. Esses são os fatores de risco que associado a algum grau de sintoma precisa ser investigado doença coronária, mas de uma maneira mais tranquila, eletiva e é sim o cateterismo que vai dar o diagnóstico e vai mostrar qual a melhor estratégia terapêutica. Esses grupos, esse grupo mais eletivo, ele precisa procurar o médico e o médico vai orientar qual o momento do cateterismo. Já o grupo mais grave precisa procurar imediatamente, porque senão as complicações podem ser fatais.